Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim. Pai, toda esta vida vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria a ti com prazer ou mesmo em dias más. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o teu amor foi mais que o teu amor. Pai, misericórdia, Deus, mesmo sabendo o crente que sou, que vocês tantos terão. Pai, misericórdia, Deus, mesmo sabendo o teu amor. 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 Quero me refazer. Pai, misericórdia, Deus, mesmo sabendo o teu amor. Pai, misericórdia, Deus, mesmo sabendo o teu amor. Pai, misericórdia, Deus, mesmo sabendo o teu amor.